Olá turma, estamos iniciando aí mais uma aula de regência, da minha regência, do estágio 2. Eu vou mostrar a tela aqui para vocês. Essa aula é uma aula de regência, do meu curso de licenciatura em matemática, da componente curricular, estágio supervisionado 2. O docente orientador é professora Tereza Kelly e o professor Alexandre Louco. A professora supervisora Tatiane Barreto, que está conosco aqui na nossa aula, e o docente, estagiário, sou eu, José Gomes, da Silva Filipe. A aula de hoje, nós vamos tratar sobre equação de segundo grau, na forma completa, usando a fórmula de Bhaskara para resolução. Lembrando que a equação, na sua forma completa, ela se apresenta desta forma, ax² mais bx mais c, deixa eu botar o c aqui, mais c igual a zero, tá? E a fórmula para a resolução da nossa equação é essa aqui, a mais conhecida como fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta. Isso aqui tudo é um delta, tá? Eu só coloquei assim porque é essa notação que está no livro de vocês. Então, primeiro a gente vai seguir uns passos para a resolução dessa equação, tá bom? Essa equação é conhecida como a equação de Bhaskara, pois foi esse matemático hindu que estudou essa equação ao se basear nos métodos lá de outro matemático árabe que completava quadrado. Eu não vou pronunciar o nome dele, porque é um pouquinho complicado. A minha pronúncia em árabe ainda não está muito boa. Então, passos para a resolução. A gente vai identificar os coeficientes da equação, como a gente já fez anteriormente. Sendo a equação completa, ela vai apresentar o A, o B e o C nos coeficientes. Vai determinar o valor de delta, a chamada discriminante aí da nossa equação. Então, vai aplicar os valores na fórmula resolutiva. É essa a fórmula resolutiva. Reparem que na equação anterior tinha o menos 4 vezes A e C. Ou menos B, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso tudo aqui é o delta. Então, a gente vai precisar determinar esse valor de delta e colocar os valores dos coeficientes e também do delta na equação e resolver. Aqui, como eu falei, a fórmula resolutiva também é chamada de fórmula de Bhaskar, em homenagem ao matemático hindu. Quanto à existência das raízes, ou não, dependerá exclusivamente do valor da discriminante, o delta. Bem como o fato de serem duas raízes iguais, diferentes, ou ainda não possuir raízes. Então, como é que a gente determina o delta? O, lembra lá dos coeficientes. A gente vai colocar o B, o coeficiente B, aqui na fórmula. Então, elevar o quadrado e operar, né? Menos 4 vezes A vezes C. Consideramos, então, se o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes iguais. E se o delta for ainda menor que zero, a equação não possui raízes reais. Vocês estão me acompanhando aí? Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, vamos começar com o exemplo. Essa é a equação de segundo grau. Eu vou mudar esse fundo aqui só para facilitar a escrita. Não quer mudar. Tudo bem. Pronto. Temos aqui a nossa equação de segundo grau. E aí, identificamos os coeficientes. O A, o B e o C. Como já fizemos nas aulas anteriores. Então, o coeficiente A aqui é 1. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu acho que eu passei duas equações. Tá. Olha aqui. É porque eu tinha passado dois exemplos. Eu tinha passado esse exemplo aqui, mas vamos voltar aqui. É a mesma coisa. Identificamos os coeficientes A, B e C. Lembrando que esse método resolutivo, ele resolve qualquer equação de segundo grau. Então, as formas anteriores que nós trabalhamos a equação na forma incompleta, faltando aí o A, o B e o C, essa equação também resolve. Só que no método anterior que nós trabalhamos, é um pouquinho mais rápido, mais fácil, menos trabalhoso. Nesse método aqui, é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele resolve qualquer tipo de equação e a gente usa para resolver a completa. Então, o coeficiente A é um 1, o B é o 2, o C é o menos 8. Certo. Então, agora, o segundo passo é a gente resolver, determinar o valor de delta. O valor de delta é determinado por menos B ao quadrado, menos 4AC. Gente, é importante sempre quando for resolver, quem tem a prática de fazer direto, faz direto. Mas é importante sempre guardar essa fórmula aí junto de vocês na hora de resolver os exercícios que a gente vai trabalhar para poder facilitar. Tem gente que nem coloca isso aqui, ela já olha daqui, encaixa tudo na fórmula e resolve. Eu prefiro fazer por parte, que é melhor, mais simplificado para você. Então, quem é o coeficiente B? O B é o 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4. Quem é o A? O A é 1. E o C é o menos 8. Sempre quando tiver o sinal negativo, a gente coloca entre parênteses aí para a gente poder multiplicar também, fazer a operação com o sinal. Tá bom? 2 ao quadrado, a galera que está aí ligada já. 4. Menos 4 vezes 1 dá o próprio menos 4. vezes 8 dá mais 32. Então, esse sinal aqui é mais 32. Delta é igual a 36. Determinamos aqui o valor de delta, certo? Agora vamos determinar as raízes da nossa equação. As raízes reais ou o conjunto solução, como o livro trata. Então, a fórmula resolutiva está aqui, menos B mais ou menos raiz de delta tudo isso sobre 2A. Vamos fazer aqui novamente colocando os valores. Então, quem é B é o 2, né? Com o sinal de menos aqui vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 36. 36. tudo isso vezes 2A. O A é 1. Está aqui, ó. Então, vamos operar, né? A nossa fórmula resolutiva. menos 2 mais ou menos raiz de 36 é igual a 6. Tudo isso sobre 2. E 2 vezes 1 é 2. Daqui, temos duas raízes. a gente geralmente sinaliza assim. x linha e x duas linhas. Aqui, vamos operar com o sinal de mais. menos 2 mais 6. Por isso, esse sinal aqui, ó, mais ou menos. E aqui, vamos operar com o sinal de menos. menos. Então, vamos. A de cima aqui, ó, vai ficar 6 menos 2 dá 4, não é isso? 4 dividido por 2 é o próprio 2. E a de baixo, sinais iguais, soma, né? Então, vamos lá. Vai ficar menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Menos 4, não é isso? Que tem um menos aqui, ó. Ok? Ok. Alguma dúvida aí sobre a nossa operação? Professor, vai ter outros exemplos, né? Eu fiquei bem induvidado. Sim, sim. Mas pode falar a sua dúvida. Não, tipo, não é dúvida em torno da conta, sabe? Em torno de resolver mesmo que aí é cada passo uma coisa. Aí fica baralhada. Aí, contando os exemplos, eu vou saber melhor. Certo, ok. Então, eu vou precisar que você faça o seguinte, ó. você anote isso aqui, ó. A determinação do DEL. Eu já tirei o print, já. Pronto. E essa aqui, ó. Eita, deixa eu voltar aqui. E essa aqui, ó, que é muito importante. Essa nossa fórmula resolutiva. Pronto. Com isso aqui, é, você consegue resolver. Tem livros, na verdade, no livro, o que acontece? É colocado, esse DEL aqui, ó, é colocado toda essa fórmula aqui dentro. Eu prefiro não trabalhar assim, porque eu acho um pouquinho mais complicado, tá? Mais fácil de, de você, é, se atrapalhar no cálculo, tá bom? Deixa eu falar, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nesse caso aqui, ó, o DELTA, ele é maior que zero, né? Quando o DELTA é maior que zero, já vimos lá, no slide anterior, que ele tem, então, duas raízes. Então, ele tá aqui, ó, com duas raízes. São dois valores, deixa eu colocar o X, duas linhas aqui, gente. Aqui, ó. Ele tem aqui, duas raízes, são dois valores diferentes, tá bom? Quando o DELTA é maior que zero, esse valor de DELTA aqui, ó. Ok? Ok. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo aqui, né? Eu vou contar aí com a participação de vocês. Já identifiquei o coeficiente A, agora vamos para o coeficiente B. Quem é o coeficiente B? Menos 14. Menos 14. Isso. E o C? 49. 49. Vamos determinar a fórmula, o DELTA, né? Então, primeiro a gente determina o DELTA, que é B ao quadrado, menos 4AC. E agora nós colocamos todos os coeficientes no seu devido lugar. Menos 14, né? Ele vai entrar aqui no coeficiente B. Ó. Não esquece de colocar o sinal. Elevado ao quadrado. Menos 4AC. Opa, deixa eu colocar o valor de A e C aqui, que é o... Menos 4AC. 1. E o C, 49. Ok? 14 ao quadrado, gente. 14 ao quadrado, menos 14, né? Vai ser 14 vezes menos 14. Isso daqui dá 196, viu, gente? E aqui, como está tudo positivo aqui, ó, e a gente vai multiplicar esse aqui, que tem um sinal de menos, vai ficar tudo menos, né? Menos 4 vezes menos 1, ou menos 4 vezes 1 dá menos 4. menos 4 vezes 49. Alguém lembra aí, gente? Quanto é que dá? Fazer aqui rapidinho. 9 vezes 4, gente. 36. Vai o 3. 4 vezes 4. 16. Soma aí o 16 com o 3 que sobrou lá. Vai ficar 19. Pronto. Deu 193. É só lembrar que o 4 era negativo e o 49 é positivo, né? Mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 196. Olha lá. menos 196. O delta aqui é quanto, gente? 196 menos 196. 0. Isso. 0. Pronto. Vamos determinar lá a nossa fórmula resolutiva? O. x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. só que tem um porém aqui, ó. A gente não estudou lá a propriedade? Eu não passei para o slide com vocês lá? Sim. Sim. Certo. Por aqui, você já consegue dizer que quando a raiz quando o delta é igual a zero o x tem duas raízes reais. Certo? Tem duas raízes iguais. Olha lá. x menos b ao quadrado ou deixa eu colocar o menos b que vai ser igual menos 14. Ó. Quando a gente determina aqui, ó. Os coeficientes a gente tem que trazer tudo para cá, tá? Não traga só o 14 não que ele vai dar errado. Ó. menos b aí a gente coloca o menos 14 aqui, ó. No lugar do b mais ou menos a raiz de delta. Olha lá. E o 2 vezes o a. O a é 1. Certo. Raiz de zero a gente sabe, né? Não existe, né, gente? A gente pode cortar aqui. Tá. Então vai ficar a gente vai operar esse sinal aqui que é como se tivesse menos 1 na nossa multiplicação aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então vai ficar x igual a 14 sobre 2. Quanto é 14 dividido por 2, gente? 7. Pronto. Então, daqui vai sair 1. x1 é igual a 7. E daqui vai sair também o x2 é igual a 7. Então, olha lá. Quando o delta é igual a zero, a equação possui duas raízes iguais. Tá bom? Dois valores iguais ou como dizem, né? Dois valores reais iguais no conjunto de solução real. Ele sempre pede aqui no conjunto de solução real, tá? Então, só dizendo que ele vai ter duas raízes iguais, tá bom? Conseguiram pegar os passos aí? Alguém falou? Estou conseguindo, professor. Mais ou menos. Estão indo. Alguém falou no chat aí? Eu acho que eu consegui, professor, mas tem que precisa de prática. o professor Alexandre levantou a mão, acho que ele quer falar. Oi, professor. Seu áudio está desligado, professor Alexandre. Professor Alexandre Loco. Bom dia aí, professor Gomes, professora Tatiana e estudantes. Bom dia, professor. Desejar uma boa aula aí de equação no segundo grau e parabenizar aí mais uma vez ao Gomes pelas aulas, a participação dos estudantes e agradecer sempre a professora Tatiana e nossa supervisora. Então, estou aqui na escuta. Um grande abraço, boa aula. Ok, obrigado, gente. Obrigado, professor. E aí, gente, mais alguma dúvida aqui? Se vocês tiverem, pode falar, tá? que aí eu abro mais as equações, dou outro exemplo. Professor, eu vou ser sincera. Eu estou muito embolada nessa conta, sério. Não, gente, ó. O começo é bem facinho, aí quando começa a ir para os outros, aí eu fico meio embolada. Determinou, determinou os os coeficientes, tá? Deixa eu pegar aqui a... Os eficientes vai sempre ser os números do meio, é? É porque na aula passada que o senhor falou mais sobre isso, eu não tive como participar. Os coeficientes são os valores que está com a nossa incógnita aqui, ó, está na nossa equação. O coeficiente A é o que multiplica x². Qual é o número que multiplicado x² dá o próprio x²? É 1, não é isso? Por quê? 1 vezes x² é 1. Na equação do segundo grau, sempre quando não tiver nada aqui no nosso x, o coeficiente A é 1. Tá bom? Oi? Tá bom. Alô? Tô aqui, professor. Deixa eu colocar aqui só para vocês terem um exemplo. É só retomar um pouquinho, tá? Ó, a equação ela fica nesse formato. isso aqui é uma equação do segundo grau completa, tá? Tá. Quem foi que estava na dúvida? Eu aqui, Yasmin. Yasmin. Ó, Yasmin, quando não tiver nada aqui na equação do segundo grau, ó, esse coeficiente A é 1, tá? Ok. Se tiver um menos aqui na frente, ele é menos 1, mas o coeficiente A, ele nunca pode ser 0. Tá bom? Tá bom. O coeficiente B é geralmente o valor que acompanha a nossa incógnita x aqui, ó. não está x ao quadrado, está apenas x. O coeficiente B é tudo que acompanha o nosso x. O que acompanha ele é o menos 14. Então, ele está aqui juntinho, certo? Certo. E o coeficiente C é o número que aparece aqui sozinho, tá? Tá bom. O número que aparece aqui sozinho, 49. Olha lá, é só fazer a ligação aqui, ó, você já consegue saber. Tá bom? eles estão aqui, ó. Certo? Certo. Se tiver qualquer dúvida, você escreve o modelo da equação de segundo grau. Pode copiar aí ou tirar o print. É, eu estou filmando a conta. Pronto. Ax ao quadrado mais Bx menos C. Pronto. Então, tudo que acompanhar a nossa incógnita aqui, você arrasta o sinal, né? Se for aqui, ó, o menos aqui no lugar do x ao quadrado vai ficar menos 1 aqui. Se aqui for mais 14, seria o mais 14. Mas como é menos, ele foi arrastado aqui, ó, menos 14. A mesma coisa aqui é o C. Será tudo isso aqui, né? O número incluindo o seu sinal. Tá? Ok? Tá bom. Obrigada, professor. Pronto. Tá bem? você definiu isso aqui, ó. Pra você definir o delta e definir a fórmula resolutiva, é só ir colocando cada um coeficiente nos seus lugares e aí operando. Tá bom? Tá bom. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu, gente? Então, vamos. Vamos determinar os coeficientes agora com vocês. E aí, gente? 1 5 Menos 5x Só o menos 5, tá? A incógnita não aparece. 8 8 Muito bem. Alguém tem alguma dúvida ainda nisso aqui? Vou avançar. Vamos lembrar aqui da fórmula do delta. Qual é? Pra determinar o delta. Vocês pintaram aí que eu sei. Delta igual a B ao quadrado menos 4 a C. Ô, professor. Oi. Sempre vai ficar B ao quadrado menos 4 a C? Isso. Nessa fórmula sempre vai ficar B ao quadrado menos 4 a C. O primeiro vai ser sempre ele, né? Isso. Então, vou gravar isso aí. Pronto. Certo? E esse 4 a C aqui é multiplicação, tá? Eu botei o pontinho aqui. Geralmente não colocam essa multiplicação, mas eu vou botar esse pontinho aqui pra gente saber que é multiplicação. Tá bom? Então, vamos operar aqui. Delta é igual quem é o B ao quadrado? Quem é o B? menos 5. Menos 5. Menos 5. Então, a gente traz aqui, coloca em parênteses, né? Bonitinho, pra ficar o menos 5. Ao quadrado. Menos 4, que é o da fórmula. e esse A, C. Quem é o A? 1. Quem é o C? 8. Menos 5 ao quadrado dá quanto, gente? Menos 25. Se elevou o quadrado, a gente faz isso aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5. A gente opera tanto os números quanto os sinais. Então, menos com menos, né? Dá mais. Ou sinais iguais dá mais. Na multiplicação. Então, aqui vai ficar mais de 5. Isso. mais não precisa colocar. Tá bom? E aqui, 4. 4. Menos 4 vezes 1 vai dar quanto, gente? Menos 4 vezes 1, gente? Oi? Vai dar menos 4, não é isso? Ó. Qualquer coisa vezes 1 dá aquela mesma coisa. Eu falei, mas não saiu, não. A gente quiser dar escutou ruído. Foi. E vai dar menos 4. Menos 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32, não é isso? Isso. Multiplicação com sinais diferente, né? Então, mais com menos vai dar sempre menos. Então, vai dar 32 aqui. E o delta? Nosso delta vai ser quanto aí, gente? Alô? Oi? Tá menos 7. 7? Menos 7. Menos 7. Ok. Temos aqui que delta é menos 7. Certo? Certo. Então, vamos lá. apresentamos a nossa equação aliás, nem precisa apresentar a nossa equação resolutiva. A gente viu no slide lá que quando delta for menor que zero, a nossa equação não possui raiz reais. Então, logo, o nosso S, que é o conjunto solução, tá? O livro trata assim, eu vou manter a mesma anotação só para vocês não se atrapalhar lá quando vê. Então, S é igual o conjunto vazio. Ele não tem as raízes reais, tá bom? foram três exemplos diferentes. Eu vou voltar um pouquinho, não costumo fazer isso de voltar, porque eu acho que é trabalho, mas vamos lá. Quando delta é maior que zero, quando delta é maior que zero, então tem duas raízes diferentes. Olha lá, duas raízes diferentes. temos aqui, tá vendo? Ó, esse foi o primeiro exemplo que a gente trabalhou, certo? Certo. Pronto, vamos voltar aqui. Quando delta for igual a zero, nós temos duas raízes iguais. Vamos passar, delta igual a zero no segundo exemplo. então temos aqui, ó, na nossa fórmula exolutiva, a gente coloca a raiz de zero aqui, e as duas raízes foram iguais, né? O x1 e o x2 é igual a sete, tá bom? Tá bom. quando delta que for menor que zero, tem gente que tem dificuldade de gravar isso aqui, ó, maior ou menor, você pode fazer o seguinte, a boca do sinal fica aberta sempre para o lado maior, então você lê delta menor que zero, tá vendo? A equação não possui raízes reais, então você veio determinar o delta usando essa fórmula aqui, e aí chegou lá na frente o delta deu igual a zero, ela não possui raízes reais, que foi o nosso caso aqui, ok? Ok. Pronto. E agora a parte legal, né? O exercício. Senhor, meu Deus. usando a fórmula de básica, esse exercício aqui está no livro de vocês, A Conquista da Matemática, na página 102, tá? 102. Tudo que eu falei para vocês aí de forma bem sucinta está na página 101 do livro que eu expliquei direitinho, inclusive esses exemplos também que eu abri mais um pouquinho para vocês. Na página 99 aí conta um pouquinho da história do Bhaskara, se vocês tiverem curiosidade de ler. Então, a gente pode, já podemos, né? Usar o processo algébrico de Bhaskara para resolver essa equação. Deduzindo aqui é usar a fórmula de Bhaskara o que foi conhecido. Então, vamos lá, gente? Vamos. Pode resolver aí com vocês. Então, vamos pegar aqui a letra A. resolver a letra A. Eu vou colocar aqui embaixo. Tá. Quem é o nosso, quem são nossos coeficientes aí? 1, 1, 4, 4, menos 5. Isso, certinho. Agora, vamos determinar o delta? Vamos. B ao quadrado menos 4 A. C. É isso? Uhum. Ok. Então, agora é só colocar os coeficientes nos seus devidos lugares. Quem é o B? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos menos 4 da fórmula. Quem é o A? 1. E o C? 5. Menos 5. Pronto. Como tem o sinal de menos aqui, vamos colocar ele. Ô, professor, quando tem o sinal, tem que botar o parêntese? É, geralmente, eu coloco o parêntese sim, para a gente poder operar o sinal, tá bom? Ah, entendi. Senão, tem gente que não esquece aí de operar o sinal. Tá? Se você pode colocar o parêntese sim. Então, 4 ao quadrado, gente? Aqui, quanto é 4 ao quadrado? Oi? Alô? 16. Tá. Aqui, ó, 4 vezes 1, aliás, menos 4, né? Vezes 1, dá quanto aí, gente? 4. Dá menos 4. Menos 4. Qualquer coisa vezes 1, né? Se não tem um sinal aqui no 1, vai dar menos 4. Pronto. Menos 4 vezes menos 5, a gente vai operar o sinal e o numerador, né? Os números aí. Quanto dá? 4 vezes 5? 20. 20. 20. 20. menos com menos dá mais, não é isso? Sim. Então, vai ficar 16 mais 20. Delta é igual a quanto aqui, gente? 36. Pronto. Por aqui, já percebemos, né, que tem soluções possíveis, né? Porque o delta não é igual a zero, tá bom? Oi? Tá bom. Vamos lá. Vamos para a fórmula resolutiva, né? A fórmula de Bássara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso sobre 2A. Ô, professor. Oi. Por que fica esse B também? Esse B aqui é da fórmula resolutiva de Bássara. Ele fez um estudo e diz o seguinte, com a relação de quadrados, né, que ele fez, de quadrados de A, X, mais B, não, não completo do quadrado, ele determinou essa fórmula aí. então, como ele fez essa fórmula, ele sempre retoma esse B aqui, ó, para resolver. Então, ele bota esse B aqui novamente, e bota o B também do lado de cá, né? Só que já está determinado delta. Mas sempre a gente retoma o B, e é menos B nesse caso aqui, tá? não confundam o B ao quadrado com menos B, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Quem é o B aí, gente? Quatro. Quatro. Aqui a gente já pode operar o sinal, né? Não preciso colocar ele assim, para a gente saber que isso aqui vai ser menos quatro, tá bom? Então, vai ficar, preserva o sinal de menos, traz aqui o B, coloca ele aqui, pronto. Se o B aqui fosse menos quatro, aí sim, eu colocaria para parênteses e a gente operaria o sinal, tá? Para a gente resolver, tá bom? Tá bom. Quem é o delta? Trinta e seis. Dois vezes A, quem é o A? Um. Pronto. Aqui já fica fácil resolver, né, gente? É, mais ou menos. Mas eu tô começando a entender, tá ficando fácil agora. Ô, professor, quando o A não for 1, a conta vai ser a mesma? Quando o A não for 1, a conta vai ser a mesma, tá? Você vai multiplicar ele por A. Aí, digamos, que o A for 2, você vai multiplicar ele por 2, né? Você, ele trouxe aqui uma fórmula que ele consegue resolver qualquer equação de segundo grau, independente dos valores. Então, ele consegue resolver, tá bom? Pessoal, depois o senhor passa alguns exercícios com o A não sendo 1. A gente vai ver no próximo exemplo ali. Ah, ok. O próximo aqui já tem, Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Já tem o A não sendo 1. Só não pode me dizer que não sabe fazer. Vocês pediram. Vamos lá. Menos 4 prevalece, né? Raiz quadrada de 36, gente, dá quanto? Tô copiando isso aqui novamente, já resolvendo. Raiz quadrada de 36? 6. 6. 2 vezes 1? 2. Então, vamos lá. Daqui nós teremos duas raízes. O x1 e o x2. Vou fazer aqui. O x1, vamos usar a operação da soma, né? Porque aqui, ó, mais ou menos 6, tá? Então, a gente, um, a gente usa uma operação, o x2 nós usamos outra operação, tá bom? Então, aqui vai ficar quanto, gente? Pessoal do chat pode participar também, viu? menos 4 mais 6. Tudo isso dividido por? 2. Pronto. E o de... Vou resolver esse daqui, depois a gente vai lá para o outro, tá? Então, sinais diferentes, subtrai, prevalece o sinal do maior. menos 4 mais 6 dá quanto, gente? 2. 2. 2. 2 dividido por 2. Tá aqui o x1, já determinado. Agora, nós vamos pegar a outra operação, né? A operação de menos aqui. Então, vem. Menos 4 menos 6 dividido por 2. Sinais iguais, soma, né? Isso? Isso. Isso. Então, vai ficar quanto aqui? Menos 10. Menos 10. 10. 10. 10. dividido por 2. 2. Que dá quanto? 5. 5. Pronto. Determinamos aí. Percebemos aí que o delta foi maior que zero. Tá aqui. portanto, a nossa equação tem aí duas raízes reais. Tá bom? Tá bom. Vamos lá pra cima. Como vocês já estão afiados agora, vamos pra letra B. Eu vou traçar uma linha aqui só pra gente dividir. Salta aqui pra gente dividir isso aqui. Pronto. Vamos lá pra letra B. Olhando aí pra letra B, quem são os coeficientes. Alguém me diz? 2. 2. Menos 9. 4. Pronto. Resolvendo aí o delta. Como é o delta? B ao quadrado. Sim. Menos 4. Sim. Vezes AC. Ok. Então, vamos lá. Quem é o B? Menos 9. Menos 9. Agora a gente coloca aqui o parêntese, ó. Pra gente poder operar o sinal bonitinho. Menos 4. Quem é o A? Alô? Oi. O A é o 2, professor. E o C? O 4. Vamos ao delta aqui. Alguém tá com a mão levantada, professor. Quem é? Pode falar, gente, quem tá com a mão levantada aí. É Alexandre. Alexandre. Alexandre, pode falar, Alexandre. Não, professor. É que o professor Alexandre Lopo tá com a mão levantada desde que ele falou. Ah, tá bom. Ele esqueceu de tirar. Tá certo. Então, vamos lá, gente. Menos 9 ao quadrado dá quanto, gente? 81. 81. Esse A e B aqui, todos têm o sinal positivo, só o menos 4 aqui da fórmula. Então, vamos lá. Menos 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8. Agora, pegamos o 8 aqui e multiplicamos por 4. Vai dar quanto? 32. 32. Preservamos o sinal, né? Porque todos... Professor. Oi. 81 não fica também menos 81? Não. Por quê? Não? Não. Vou explicar agora. 9 ao quadrado... Menos 9 ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 9 vezes menos 9. Então, nós operamos o número, mas também o seu sinal. Tá? Menos com menos na multiplicação vai dar mais. E o 9 vezes 9 dá 81. Ok? Ok. Ok. Então, vamos determinar o delta. 81 menos 32 vai dar... 49. 49. Certo. Vamos para a fórmula de Bhaskara. Vou colocar ela bem aqui. X é igual a quanto na nossa fórmula de Bhaskara? 2. Oh! Eu fui falando de cima, desculpa, professor. Tá. Na nossa fórmula de Bhaskara, bora lá? Menos B. 1. Isso. Menos B. mais ou menos, vezes de delta. Mais ou menos, vezes de delta. Eu me confundi com a coisa de cima. Tudo isso aqui, dividido por quanto? 2. 2. O que mais? 2. 2 vezes A. Ah, é. Estou colocando a fórmula, tá, gente? Tem gente que faz direto, tem gente que não faz. Eu prefiro fazer os passos. Porque, em qualquer hora dessa, que você se atrapalhar na resolução, você vai voltando dos passos e você consegue ver onde foi que você errou, o sinal que você não operou. tudo isso influencia no resultado. Vamos lá. Menos B é quanto, gente? O B é quanto? Professor, aí está a minha dúvida. Lá fica a minha dúvida. Então, a gente vai fazer a soma do sinal ou não? Pronto. Olha aí. Boa dúvida. Seguinte, ó. o B é o menos 9, tá? Então, você vai trazer aqui para o B tudo que está aqui. Então, você vai trazer também o menos 9. E esse menos e o mais ou menos aqui é tudo da fórmula. Então, nós trazemos, ó. Menos, menos 9. Ok? Vou colocar assim porque é um passo para a gente operar o sinal. Tá bom? Ok. Ok. E o delta deu quanto? 49. Aqui fica o 2 vezes A. O A é quanto, gente? 2. 2. 2. Pronto. Vamos operar o sinal aqui do 9. Menos com menos. Dá mais, né, gente? Então, não precisa colocar. Ficar 9. Tá bom? Mais ou menos raiz de 49. Quanto é a raiz de 49? 7. Tudo isso dividido por 2 vezes A. 2 vezes 2. 4. Não é isso, gente? Sim. Pronto. Daqui vai sair dois resultados possíveis. Duas raízes. Então, um vai ser com a operação de mais, o outro com a operação de menos. E aí, vamos lá? Vai ser 9. O que, gente, aqui? Mais 7. Mais 7. Tudo isso dividido por quanto? Oi? 4. 4. 9. 9 mais 7 dá quanto? 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16 dividido por 4. 4. Ou 4. Então, a gente pode dizer aqui que x1 é igual a 4. Nosso resultado. Ok? Ok. A outra operação, vamos usar a operação de menos. Então, vamos lá. 9. Preciso da interação de vocês. Menos 7. Isso. Menos 7. Tudo isso sobre o quê? 4. E aí? 9 menos 7. 2. sobre 4. Podemos simplificar, né? Em cima e embaixo, por 2. Não é isso? Sim. Então, dividimos aqui por 2. E aqui também por 2. Vai ficar quanto? Vai ficar quanto, gente? 0,5? É. Tá certo. Mas vai ficar... 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Não é isso? Vai ficar meio. É a mesma coisa que 0,5. Tá? Então, podemos dizer que x' é igual a 1,5. Tá bom? Temos aqui, ó. O delta maior que 0. E duas raízes diferentes. Tá bom? Professor, por que nesse sentido eu dividi os dois e o de cima não? Por quê? Nesse caso? Aham. É porque aqui, ó. O 16 é divisível por 4, né? O 4 aqui é um múltiplo de 16. E nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui é o contrário. O 2 é que é múltiplo do 4. A gente não pode dividir aqui... Não pode, entre aspas, né? Contando nos números naturais aí. A gente não pode dividir 2 por 4 diretamente. Então, eu simplifiquei tudo por 2. Dividi o 2 por ele mesmo e dividi o 4 por 2. Vai dar um meio. Ah, entendi. Isso aqui é uma fração. Ok? Ok. Vocês estão entendendo até aí? Eu estou, pelo menos. Agora eu estou... Agora já está fecha. Estou de boa. Já pode mandar ver, né? Vou pegar esse daqui e vou lançar em outra página aqui, tá, gente? Só para a gente resolver. Ancionar uma nova página. Ele está aqui. Então, vamos lá. Diz aí para a gente os coeficientes para a gente resolver essa daí rapidinho. A1, B8, C16. B8 e o C16. 16. Pronto. Vamos resolver o delta. Como é a fórmula do delta, gente? B ao quadrado menos 4 vezes a C. E aí? Vai ficar quanto aqui ao quadrado? 8. 8 ao quadrado. Menos 4, não é isso? Vezes quem? Vezes 1, vezes 16. 8 ao quadrado dá quanto, gente? Alô? 8 vezes 8, minha gente? 64. 64. Aqui, como todo mundo é positivo, só tem um menos 4, eu trago menos para cá, né? Não é isso? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 16, dá quanto, gente? 64. 64. E o delta dá quanto? Zero. 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 A gente já sabe aqui que o delta sendo igual a zero, ele tem duas raízes iguais, é isso? Sim. Isso. Então, vamos operar aqui na nossa fórmula resolutiva. x é igual a quanto? Menos b, igual a raiz de delta. Mais ou menos raiz de delta. Isso. Cuidado para não colocar o igual aqui. Tudo isso sobre? 2. 2a. Isso, 2a. E aí, como é que vai ficar aqui a nossa equação? 8, mais ou menos zero. 8. Menos 8, na verdade. Pronto. Lembra lá, ó, de trazer o 8 para cá, mas os sinais prevalecem da fórmula, tá? A estrutura da fórmula prevalece. Mais ou menos raiz de zero, né? É. Sobre 2, vezes o quê? 1. Raiz de zero é zero? Então, vamos lá. x é igual a menos 8. Menos 8. Dividido por 2. Esse sinal aqui pode ficar aqui do lado de fora, né? A gente pode colocar ele assim, ó. x é igual a menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2 dá quanto, gente? 4. Vai ficar aqui que vai sair, digamos, duas raízes iguais. E essas raízes serão quanto? 8 dividido por 2 dá 4. 4. O sinal de menos. Acompanha, né? Então, vai dar menos 4. E aqui? x é igual a 2 linhas. Vai ser quanto aqui, gente? Também? 4. Menos 4. Menos 4. Temos aqui, ó. Delta igual a zero. A nossa equação tem duas raízes iguais. Certo? Certo. Você pode decidir, quando tiver assim, colocar esse menos aqui para facilitar a sua conta. Ou você pode operar aqui o sinal. Da mesma forma que você opera na multiplicação, você opera na divisão. Tá bom? Então, temos aqui, ó. Nossas duas raízes. Ô, professor. Oi. As duas ficaram negativas por causa do 8, que é menos 8? Sim. Sim. Porque, assim, ó. Nós não temos... Na verdade, as duas ficaram negativas porque o delta é zero. Isso aqui é entre aspas, tá, gente? Porque não temos nenhum número maior aqui do que o 8 para operar. E aí a gente poderia operar esse número... Vamos dizer que fosse mais aqui. Fosse 10 aqui, o delta. Deixa eu pegar a caneta aqui. O delta. Entendeu? Se fosse 10. Então, você ia ter um número maior para você operar do que o 8. Aí você teria um sinal positivo, né? Na subtração aí. 8 menos 10 dá 2. 2 dividido por 2 ia dar 1 positivo, né? E aqui você teria o 8 menos 8 menos 10. E aí ficaria 18 dividido por 2 dá 9. E aí você teria um número positivo e outro negativo, tá? Nem sempre a nossa equação vai apresentar dois números negativos ou um número positivo e outro negativo. Ela pode apresentar tanto esses aqui, duas raízes iguais, positivo e negativo. Também pode apresentar dois números diferentes, sendo os dois positivos, sendo um negativo e outro positivo, tá? Ele tem duas soluções reais, tá bom? Tá bom. Ok? Só muda se o delta aqui fosse menor que zero. Ele sendo menor que zero, aí a equação, a gente para aqui mesmo e diz o seguinte, que ele não possui, se ele fosse menor que zero, deixa eu colocar aqui, o conjunto solução, seria vazio. Vazio é representado por esse sinal. O conjunto solução seria vazio. Se ele fosse menor que zero, o delta aqui fosse um número negativo no caso. Tá bom? Beleza? Na página 102. Professora, ainda temos horário ainda? Temos sete minutinhos, dá para a gente encerrar. Tá. Pode continuar. Então, na página 102 aí do livro de vocês, e nesse slide também tem, vai ter uma outra, um outro exercício. Então, ele pede o seguinte, as equações seguintes estão escritas na forma reduzida. Já estão organizadas, né? Usando a fórmula resolutiva, determine o conjunto de solução de cada equação. Ele só mudou aqui a forma de se expressar, mas você vai fazer aqueles mesmos passos, tá? Determinar os coeficientes. Qual a página, professor? 102. Exercício 2. Eu coloquei aí no bate-papo para vocês, a página do livro, para vocês fazerem as questões 2 e 3, que é o que foi explicado hoje. Certo? Para vocês poderem praticar um pouco. A aula foi muito boa, bem explicadinha. Vocês tiveram a oportunidade de tirar todas as dúvidas. agora tem que praticar, né? Vocês vão pegar tudo isso que vocês fizeram hoje, que vocês viram, e praticar fazendo esses exercícios da página 102, questões 2 e 3. Tá? Eu vou mandar esse slide para vocês também. Vocês podem fazer o seguinte, copiar também a questão 1, né, que nós resolvemos aqui, porque o ato de copiar, você já vai pegando os passos, entendeu? E aqui, ó, na questão 3, resolva, no conjunto R, as seguintes equações. É a mesma coisa, ele só usou uma linguagem diferente, tá? Acontece que essa equação aqui, ó, da letra C, aliás, todas as equações que estão aqui, ela não está na forma reduzida. Então, só dar uma dica aqui para vocês, rapidinho. Vocês precisam deixar ela naquela fórmula reduzida, que é A, X ao quadrado, mais B, X, mais C, igual a zero. depois de você deixar ela nessa forma, né, você passa, né, tudo que está nesse lado aqui da equação para o outro lado, mudando o sinal de cada um deles, e aí você opera os semelhantes, né, quem tem X, opera com quem tem X, quem tem X quadrado, opera com quem tem X quadrado, e quem não tem nada, opera com quem não tem nada também, certo? Aí sua equação vai ficar nesse formato aqui, só avisando aqui ao pessoal que não veio nas últimas aulas, e aí, quando ela ficar nesse formato, você identificou os coeficientes, e aí você faz a operação, tá bom? Tá bom. Ok. Certo. Pratate. Professora, pode fazer a chamada aí, viu, Pró? A senhora vai dar nota da prova aqui, dia. Vejam bem, a lista de presença, estou colocando aí para vocês assinarem, certo? Passam as atividades, qualquer dúvida, podem falar com a gente no privado. Oi. A nota da prova, senhora vai dar que dia. Eu estou fechando as notas, porque eu ainda estou corrigindo o bloco de atividades, são muitos, viu? Mas aí, semana que vem, eu devo estar disponibilizando o resultado, viu? De vocês. O bloco, falando do bloco de notas, eu não tive como entregar, porque não é eu que pego o meu vale, é minha madrinha, que eu moro porque... Ela não levou, não? Oi. não é porque ela não pode vir passar aqui, mas eu vou tentar entregar. Mande foto, Yasmin, para mim, pode mandar foto, tá certo? Pronto. Vamos, alguém quer falar, para a gente encerrar, para eu poder parar a gravação? José vai falar alguma coisa? Professor Alexandre? Tá perguntando o que é ela. gente, obrigado aí, eu gostaria de agradecer, né, vocês aí pela, pela contribuição na aula, porque é muito bom, né, quando os alunos participam, né, junto com a gente aqui, na resolução dos exercícios. Já é um pouquinho difícil a gente fazer o estudo no ensino remoto, mas, assim, com a participação de vocês, fica um pouquinho mais fácil, tanto para o professor, tanto para a aprendizagem de vocês, e aquele conselho de sempre, de sempre, mesmo assistindo a aula, pelo computador, pelo celular, tenha sempre o caderno próximo, né, para você poder anotar alguma coisa, sempre alguma coisa que o professor falou, lá na frente a gente já mudou a página, não estamos com o quadro, então, né, não fica visível, então, eu passei várias páginas, e lá na frente eu tenho que retomar, eu tenho que voltar, e você já anotou no caderno, fica mais fácil, você já sabe responder, tá bom? Pronto, é isso, mais uma vez, agradecer a Tatiane, Gomes, pelo trabalho que tem feito, e a participação dos estudantes, é muito bom, esse momento aí de transição, né, da escola remota, para a escola presencial, e a gente vê aí a qualidade da sua aula, Gomes, bem organizada, e a sua preocupação com a aprendizagem, obrigado, então, professora, depois eu quero conversar com a senhora aí. gente, obrigada a todos, José, mais uma vez, obrigada, professor Alexandre, também pela confiança, pela parceria, né, e a vocês, alunos que estão aqui com a gente, sem vocês, nada disso seria possível, né, então, é muito importante vocês estarem aqui, vocês estarem participando, então, eu só tenho a agradecer, até a próxima aula, tá certo? Bom final de semana a todos, aproveita o feriado amanhã, mas eu esqueço de estudar um pouco também, tá certo? Eu vou interromper aqui a gravação. Ok.